O Notícias Agrícolas fala direto do 16º Congresso de Marketing do Agro e aqui estão reunidos em São Paulo muitos líderes do setor para tratar não só do que está acontecendo agora, mas as estratégias que o setor precisa adotar para continuar se aprimorando, para continuar otimizando os seus resultados. E aqui ao meu lado está o Santiago Franco, que é CEO da Cibra, uma grande empresa de fertilizantes, ele falou muito sobre liderança. Santiago, um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor acabou de fazer a sua apresentação, o seu painel falando sobre a importância da implementação de culturas nas empresas do setor, um setor que é muito demandado e por isso essa constância é importante. A gente vai tratar disso ao longo de todo o dia aqui nesse Congresso, seja bem-vindo. Isso, obrigado. Sim, o meu assunto aqui na palestra foi cultura e liderança, porque eu acredito que é o jeito, digamos, é a maneira de a gente conseguir resultados sustentáveis no longo prazo e fora isso resultados extraordinários. Então falei um pouco disso, falei um pouco da importância de focar nas pessoas e esse foco nas pessoas também dei algumas dicas de como conseguir fazer esse desenvolvimento das pessoas com base na minha própria experiência. Como é que o senhor imagina que dentro do setor do agronegócio essas estratégias precisam acontecer, Santiago? É ter um olhar diferente? As empresas do agro, elas exigem uma estratégia mais particular? Tem peculiaridades que estão só destinadas ao agronegócio para liderar essas pessoas que vão trabalhar para esse setor? Bom, na minha experiência, nós vivemos num setor que é muito tradicional, né? E muitas práticas foram passadas de pais para filhos. Então, às vezes, o pai passa para o filho umas coisas que já são um pouco ultrapassadas, na minha visão, ou que pode trazer conceitos novos, principalmente esses, de focar nas pessoas. O líder tradicional, principalmente no setor do agronegócio, ele vem de famílias, de fazendeiros e tudo mais, e eles sempre estão acostumados a ser a pessoa que, entre aspas, manda, né? E as pessoas têm que obedecer, mas eu acho que hoje em dia a gente não pode mais manter esse modelo de que uma pessoa na organização, na fazenda, na empresa que manda e as pessoas, as demais pessoas simplesmente obedecem. Hoje, nós procuramos um pouquinho mais se envolver nas pessoas na tomada de decisão. E, Santiago, como é que o senhor entende um evento como esse? A gente está falando de marketing para o agro, é um setor que também precisa otimizar as suas estratégias e resultados para a comunicação, para falar, inclusive, para fora da sua bolha, para fora do seu cercado ali do agronegócio e não mais pregar só para os convertidos. Como é que o senhor vê essas estratégias acontecendo e um evento como esse trabalhando essas estratégias? O evento é muito importante, precisamente por isso que você está falando. Tem muita desinformação, tem muita informação também um pouco não muito enviesada, que a gente sabe. E a população, que a maioria, nós somos, embora o setor agronegócio no Brasil é muito, mas muito relevante, ainda tem muitas pessoas que não têm contato com o agro, que não têm conhecimento do que a gente faz e que não conseguem conectar o que eles fazem no seu dia a dia com o agronegócio. Mas, na verdade, nós que estamos alimentando todos eles, nós que estamos provando para eles energia, nós que estamos provando para eles algumas das matérias-primas mais importantes. E outra coisa muito importante desse congresso aqui também é passar para a população que não está em contato com o agronegócio o tempo todo, passar a importância e o potencial e a grande responsabilidade que o Brasil tem com o seu agronegócio para realmente resolver os grandes problemas do mundo. Muito obrigada, Santiago. Um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Portas sempre abertas para você, para as suas estratégias de liderança e para a Cibra. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês.